E aí, gente, já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade aqui na TV Horizonte. E agora eu deixo vocês com a palavra do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Rede Catedral de Comunicação Católica, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de, estando por graça de Deus aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, abrir o coração para que essa palavra que vamos proclamar nos interpele e nós possamos ser fonte da sabedoria de Deus por escutar a palavra e assim nos encaminhar no amor e no caminho de Deus. Quando o homem, apesar de frágil e pecador, se abre sinceramente ao encontro com Cristo, começa uma transformação radical. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Rico e esclarecedor, ajudando-nos na compreensão da palavra santa de Deus, que nos abre ao amor de Deus, é o comentário sobre o Evangelho de São Lucas, feito por Santo Ambrósio, quando sublinha. Aquele que venceu a carne é um fundamento da igreja. E se não pode equiparar-se a Pedro, pode imitá-lo. Pois os dons de Deus são grandes. Não só restaurou o que era nosso, mas ainda nos deu o que era dele. É necessário o filho do homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escriba ser morto e no terceiro dia ressuscitar, ele diz. Talvez o Senhor tenha acrescentado isto, porque sabia a dificuldade que teriam os discípulos em acreditar na paixão e na ressurreição. Assim, Cristo não quis glorificar-se, mas preferiu manifestar-se sem glória para padecer o sofrimento. E tu, que nasceste sem glória, irás acaso glorificar-te? Deves caminhar pelo mesmo caminho trilhado por Cristo e reconhecê-lo e imitá-lo na ignomínia como na boa fama. Assim é a glória da cruz, como Ele próprio se gloriou. É este o esplendor da fé, compreender verdadeiramente a cruz de Cristo. Iluminados por esta reflexão, vamos então proclamar a palavra de Deus e por ela nos deixar ser interpelados. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com Ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, este Senhor, nosso Mestre, ora retirado na presença dos discípulos, mostrando a eles que tem uma fonte inesgotável que nos sustenta. Do contrário, nós desfalecemos. Essa fonte é o seu próprio Pai, de quem Ele recebe, portanto, a força da sua identidade. Por isso, quando Ele, dialogando com os discípulos, no contexto daquela oração, lhes pergunta, Quem diz o povo que eu sou? O Senhor está chamando os discípulos a compreender, através dEle, de sua identidade, de sua missão, o caminho para essa experiência profunda de encontro com o Pai, nossa fonte sustentadora. Sem Pai, filho e filha não se sustentam. Por isso, a resposta mostra que, muitas vezes, não se compreende a identidade do Senhor e sua missão, por isso, a dificuldade e o desafio de segui-lo. Uns diziam ser João Batista, outros Elias, outro algum dos antigos profetas ressuscitados. Mas a pergunta vem a nós, Quem dizês que eu sou? A resposta de Pedro é a resposta, não a outra. O Cristo de Deus, o ungido, é Ele o Senhor de nossa vida, é Ele o caminho, a verdade e a vida que nos conduz para o Pai. O Senhor lhes proíbe severamente de contar isso, mas chama-os para compreender, para além simplesmente de fantasias a respeito de um Messias, o caminho da oferta que Ele faz de si para nos redimir. Ele diz, o Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, morto e ressuscitar no terceiro dia. Este é o caminho do Senhor que se oferece. O seguimento de Jesus, portanto, é desafiador, mas vale a pena. Pedro acolheu o desafio existencialmente exigente para ele, como no sermão sobre os pastores nos diz Santo Agostinho. Ele, Jesus, confiou suas ovelhas porque encontrou a Pedro. Mais ainda, no próprio Pedro, ele recomendou a unidade. Eram muitos os apóstolos, mas a um só disse, Apacenta minhas ovelhas. Foi Ele quem disse, respondendo a pergunta de Cristo, Cristo de Deus. Deus nos livre de que não haja agora bons pastores, de que nos venham a faltar, diz Santo Agostinho. Esteja longe de sua misericórdia não criá-los e constituí-los. Se eles apacentam, é Cristo que apacenta. Ao próprio Pedro, a quem entregava suas ovelhas como a outra pessoa, queria torná-lo um só consigo e depois entregar-lhe as ovelhas, de forma que ele fosse a cabeça, fosse a personificação do corpo, isto é, da igreja, e a semelhança do esposo com a esposa, fossem dois em uma só carne. O Senhor nos ajude a compreender a riqueza e a beleza de dizer o Cristo de Deus. E assim, não apenas proclamar com a boca, mas sobretudo com a própria conduta. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, a graça de sermos autênticos e verdadeiros. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário, Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência você fica na companhia de Assir Antão. Eu volto daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto